Aquele ensaio foi mais do mesmo, não havia hóquei lá nenhum. Ah, não te preocupes, vamos encontrar uma tona fixe. Epá, mas alguém me explica porque é que viemos ver a porcaria de um jogo de futebol? Oh pá, deixa lá de ser maricas, vê mais é ver o futebol com... Oh malta, como tu na que são? Vamos apoiar meu, vamos apoiar, vamos lá! Inoel! Inoel! É caminho do Raván! Inoel! Inoel! É caminho do Raván! Iis morrei a senhora e... Ai, Jesus, vendei ao lado! Iis morrei a senhora, ai Jesus, vendei ao lado! Alalala... Alalala... Calma, ainda faltam até de 8 minutos. Isto não é para andar a falar, vamos lá a cantar outra vez. Pagissa, és a nossa vida, e nesta turma nunca te vai deixar. Ei, anda a cantar, cantas bem. Se afinares que se foda. Epá, eu estou farto disto, eu quero ir para casa. Está-te a usar com esta p****, e nesta minha família que só voltava para Coimbra dia 11. Abaça, vamos lá, vamos cantar esta. Para saltar, para saltar, panareta, panareta. Isto é assim, palhosa. Saca de monho! Que bonito é este nosso tambor! Foca sempre assim! Onde até ao fim! Epá, vocês têm que eu tomar roupa! Vocês parecem os meninos do cor, vamos lá, epá! Oh, estou farto disto! Vamos embora! Ya, malta, isto é uma seca. Vamos procurar uma tuna de Viseu. Bora! Sim! Bota nessa vez! Bota na Viseu. 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 Bota na Viseu.